Hoje é o dia que a gente vai conseguir qualificar o gado bolsonarista pra estar presente nas Olimpíadas de Tóquio deste ano. Porque eles vão ter que treinar, e vão ter que treinar muito, o duplo salto twist carpado argumentativo do xadrez 4D pra fugir dessa. Primeiro, aquele famoso discurso, estamos há dois anos sem corrupção. Há dois anos você não tem corrupção no governo porque você não tem investigação. Você não tem investigação, não tem corrupção e tá tudo certo. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Não significa que você aparelhou as instituições que você nomeou o engavetador geral da república, que mesmo com o indiciamento da Polícia Federal, e mesmo com o apelo do Ministério Público, não quer denunciar o ministro, aliás, pra quem não sabe, o ministro do Meio Ambiente já foi indiciado, já tem provas apresentadas contra ele do seu envolvimento no esquema ilegal dos madeireiros. Então, só pra adicionar aí nos dois anos sem corrupção. Agora eles vão ter que fazer essa ginástica argumentativa, porque mais do que nunca, mais do que nunca, o Tribunal de Contas da União provou o Tomaladacá muito mais intenso no governo Bolsonaro do que nos governos petistas, do que no governo Temer, com muito menos entrega de reforma, todos nós sabemos. Acabou de aprovar uma tartaruga ninja ali, que era pra ser a privatização da Eletrobras, e no final das contas significa mais de 24 bilhões de prejuízo na nossa conta de luz, na conta de luz que eu, que você, que todos nós pagamos, vamos pagar privilégios setoriais, privilégios pra lobistas de 24 bilhões de reais, mais um rombo de 50 bilhões de reais, de perdões bilionários que o governo tá dando também pra gente que já é rica, que já tem benefício setorial. Ou seja, só numa semana aí de grandes reformas, é como o Paulo Guedes gosta de falar, que tá avançando, né? O governo Bolsonaro, eu dei uma entrevista essa semana falando que o governo Bolsonaro era 99% liberal, agora é só 65%. 65% de liberalismo nos garantiu, né, em menos de um mês, 74 bilhões de rombo para os meus netos, que ainda nem pai tem, já estão devendo. Então, vamos falar sobre essas provas aí do Tribunal de Contas da União, vamos falar sobre o Bolsolão, né, um dos maiores escândalos aí de corrupção da história do país, e também, também nada. E também você vai aí se inscrever aí no canal, né, você vai fazer o quê pra se inscrever no canal? Vamos pensar hoje. Você vai utilizar a contabilidade criativa para fazer uma pedalada fiscal do plano safra de um banco público diretamente para o pagamento de um serviço social no banco privado, no botão de se inscrever no canal, clicar aí no sininho também para receber as notificações, dar aquele joinha aí, e vamos seguir. Muito bem. Ministro Raimundo Carreiro, né, Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União, publicou um documento mostrando como dispararam o pagamento de emendas, dispararam os pagamentos de emendas parlamentares, dispararam. E vou ser muito claro aqui, viu? Eu sou político, eu estou na política, e sei que na política você precisa ter composição. Eu sei que qualquer governo que estivesse aí precisaria conversar com o centrão, precisaria negociar com o centrão. A minha crítica ao governo Bolsonaro, eu sempre deixo isso muito claro, são duas coisas. Primeiro, a quantidade de dinheiro, que é muito mais elevada do que qualquer outro governo, do que qualquer outro governo, você teve aprovação de plano real, de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, de lei de responsabilidade fiscal, gastando muito menos na negociação política do que o Bolsonaro está gastando. Então, primeira crítica, é a quantidade de dinheiro que está indo para isso. E a segunda crítica é a falta de objetivo. Esse dinheiro não está indo para promover uma agenda. Essa negociação não é, olha, estamos perdendo um pouco de orçamento no curto prazo, mas no longo prazo vamos ter um bom ganho para o país. que seria justificável, que seria defensável, né? Na política você precisa fazer o possível. Perfeitamente compreensível isso. A minha crítica é você gastar muito e gastar apenas para blindar o governo, não para aprovar qualquer agenda, não para avançar com qualquer projeto de país. Só para o Presidente da República não ser caçado e preso. É só para isso. A manutenção de base parlamentar é só para isso. E veja aqui, vou colocar aí na tela, dotações RP6, 7, 8 e 9, de 2016 a 2021. O que é RP6, 7, 8 e 9? São rubricas orçamentárias. É a quantidade de dinheiro do orçamento que vai especificamente para emendas parlamentares. No governo Bolsonaro, veja só. O número de emendas previstas no orçamento saltou de 13,6 bilhões de reais no governo Temer, 13,6 bilhões de reais no governo Temer, para 38,7 bilhões de reais no governo Bolsonaro. O governo Temer teve reforma trabalhista, o governo Temer teve fim do imposto sindical, o governo Temer teve PEC do teto, o governo Temer teve reforma de ensino médio, o governo Temer teve duas denúncias da Procuradoria Geral da República tentando derrubar o presidente. E ainda assim, ele gastou praticamente um terço daquilo que o Bolsonaro gasta hoje. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. O país está sendo institucionalmente saqueado para blindar o Presidente da República de ir para a cadeia e dos seus filhos irem para a cadeia junto com ele. E todo mundo já sabe que são criminosos. As provas estão aí. Não canso de repetir, a corrupção acabou no governo? Então expliquem como os funcionários de Bolsonaro, do deputado federal Bolsonaro, sacavam 100% dos seus salários todos os meses. No mesmo modo desoperante do gabinete do Flávio. Como Queiroz, um amigo de longa data de Jair Bolsonaro, foi parar como operador do esquema de Flávio Bolsonaro. Se Queiroz não era amigo do Flávio. Como filha, esposa do Queiroz foram tudo parar no gabinete de Jair Bolsonaro e ficavam fazendo essa rotação entre o gabinete do Eduardo, o gabinete do Flávio, o gabinete do Carlos. Que coincidência gigantesca, né? As provas dos saques, as provas dos estratos bancários estão aí, para quem quiser ver. Já vazaram há algum tempo já, e eu falei aqui no canal quando vazaram. Então é corrupto sim. Não me processa, claro, porque sabe que é corrupto. Sabe que é corrupto. Bananinha já tentou me processar para tentar tirar todas as... Veja só, um parlamentar, um deputado federal, ficando ofendido... Um sujeito que diz, né? Sem mimimi, não sei o quê, aqui é opressão, tal. O grande opressor, Bananinha, pediu na justiça para tirar todos os meus tweets que tivessem o apelido Bananinha. Aí a justiça, em outras palavras, num bom formalismo jurídico, mandou Bananinha honrar as calças que veste. Deputado federal não pode ficar ofendidinho com o apelido. E óbvio que negou retirar as minhas publicações sobre isso. Mas deixou muito claro o quanto o Bananinha... O Bananinha que, aliás, dizia que... Quero ver agora quem aprovava projeto e relatório na gestão de Rodrigo Maia. Quero ver agora com o Arthur Lira. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Muito obrigado, Bananinha. Com o Arthur Lira, minha produtividade até aumentou. Só nesses dois dias aí, aprovei cinco relatórios. Cinco relatórios. Mais do que o seu pai em 28 anos de Congresso Nacional. Você, então, nem se fala, né? Que só fica usando aí viagens diplomáticas aí de dinheiro público da Comissão de Relações Exteriores ou o avião da Presidência da República para ficar fazendo turismo internacional aí com dinheiro público, né? Bonito. Muito bonito. Que bonito, hein? E ainda dá entrevista dizendo... É tão sofrido ser filho do Presidente da República. Vocês não sabem como eu sofro. Ah, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Seu pai comprando o centrão, mesmo o centrão que participou do mensalão, do petrolão e que agora Jair Bolsonaro se vende, não por uma agenda, não negocia em prol de uma agenda de um projeto de país, negocia em prol de um projeto pessoal de se safar da cadeia. Veja aí, o tribunal não acredita em mim, não. O Tribunal de Contas da União mostrou as emendas disparando. Foi um crescimento, de 2016 a 2021, de 212%. 212%. E ainda com várias recomendações, com várias recomendações do Tribunal de Contas para dar transparência e para saber quem é que ganhou esse dinheiro. Para onde é que esse dinheiro foi? Para onde é que esse dinheiro foi? Diz aqui o Tribunal de Contas da União. Os recursos repassados por essa modalidade dispensam a celebração de convênio ou instrumento congênere e pertencem ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira, o que praticamente inviabiliza o controle do ente repassador União sobre esses recursos. Ou seja, as emendas parlamentares é uma maneira de transferir dinheiro para o prefeito, para os governadores, sem que esse dinheiro seja fiscalizado pela União, sem que esse dinheiro seja fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público da União, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle do Congresso Nacional. O governo Bolsonaro que sempre diz que tem corrupção, os estados, que os governadores estão roubando todo o dinheiro que o Bolsonaro mandou, porque o Bolsonaro mandou de caridade, não porque era obrigado condicionalmente. Está roubando dinheiro ali, e os governadores, e os prefeitos, e não sei o que, não sei o que lá. Pois é, e os governadores e os prefeitos, que você está mandando dinheiro sem fiscalização, sem controle da União, Jair Bolsonaro. Gostaria que a V. Exª respondesse isso. Para além disso, olha lá. O grande risco de que os recursos repassados por meio das emendas parlamentares individuais sejam alocados a estados, municípios e distrito federal por essa modalidade, risco que deve ser considerado e tratado por essa corte. Tampouco podemos ignorar que a transparência e o controle, assim como a existência de mecanismos que os garantam na prática, jamais foram flexibilizados no arcabouço que baliza a gestão dos recursos públicos. E aí, coloca ali a legislação. O ministro do TCU cita a legislação. As autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento de calamidade pública nacional, ele quer dizer o seguinte. Nem na pandemia vocês aprovaram uma lei que afrouxasse a fiscalização e o controle tão grande quanto vocês estão fazendo com as emendas. Tão grande quanto vocês estão fazendo com o Bolsolão. Nem na pandemia aqui, o pessoal estava um pouco se lixando para quando, como estava gastando, quando ia gastando. É assim, o seguinte. Gasta, autoriza, salva a vida e depois a gente vê a conta. Essa era a lógica. Mas nem quando essa era a lógica, o controle era tão pequeno. Olha lá, ele citou ali. Constar das programações orçamentárias específicas ou contar com marcadores que identifiquem. Coisa que não acontece hoje com essas emendas extraorçamentárias. Ser separadamente avaliadas na prestação de contas do presidente da República e evidenciadas até 30 dias após o encerramento de cada bimestre no relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 65 da Constituição Federal. E aí, ele ainda cita. Apesar das apurações do TCU ainda estarem em curso, já temos uma lição, que é a necessidade de se aperfeiçoar a transparência da execução do conjunto de emendas parlamentares de esta Corte de Contas ter um papel mais ativo sobre essa execução. E o relatório, obrigatoriamente, deve conter informação a respeito da origem do recurso. Ou seja, de onde está saindo, de onde está indo. E aí, o ministro pede ao governo federal as seguintes informações. Informações das emendas parlamentares, RP7, 8 e 9, e o mesmo grau de detalhamento das de RP6, que são as emendas individuais. RP6 são aquelas emendas que você consegue acessar no portal da Câmara dos Deputados. Você pesquisa o nome do deputado, Câmara. Você vai clicar lá, vai ter uma aba lá de emendas parlamentares. Você consegue ver para onde eu mandei o dinheiro das minhas emendas, para onde qualquer outro deputado enviou. Essa transparência que o Tribunal de Contas quer com o Bolsolão. Você quer pagar emendas que não estão previstas na lei? Tudo bem, paga aí para os deputados que você quiser. Agora, só saber quem recebeu, de onde saiu e para onde foi. Precisamos ter o controle disso daí, para não ter trator superfaturado, para não ter prefeituras sendo usadas de laranja para esquema de corrupção. Então, a transparência de emenda individual que se dê para as outras emendas. Bem como o semelhante grau de transparência que garanta a ampla divulgação e disponibilização dos respectivos dados. E identificar a destinação correta, a destinação e a correta aplicação dos recursos repassados via transferências especiais. Então, meus amigos, Tribunal de Contas da União não é o Kim Kataguiri, não é o comunista da esquina, é o Tribunal de Contas da União evidenciando mais uma vez a existência do Bolsolão. Mas, ele não sabia de nada, né? Quem é que falava isso mesmo? Oh, mensalão, petrolão, ninguém sabia de nada? Pois é. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri